Essa série vai te ensinar a ser um verdadeiro líder E aí, e aí galera, aqui quem fala é o Chuba Olha só, eu sempre procuro absorver coisas de tudo que eu tô fazendo De todas as pessoas que estão ao meu redor Prestar muita atenção em tudo que tá acontecendo ao meu redor Nas oportunidades que estão brilhando e estão piscando ao longo do meu dia E eu parei pra pensar, cara, o que eu posso aprender com essa série que eu tô assistindo Olha, tô até parecendo um pouco o Thomas Shelby aqui, ó, com essa boininha Inclusive eu lancei essa moda antes Lá quando eu fui pra Portugal que eu comprei essa boina, ó A série que eu tô assistindo agora chama Peek Blinders Que pra quem não sabe do que se trata De uma família que tem uma gangue lá de antigamente De, se não me engano, 1912, alguma coisa do tipo Uma família que aterroriza e Peek Blinders, eles crescem muito ao longo da série Eu ainda tô entrando na terceira temporada São quatro temporadas, tem no Netflix pra assistir Assistam, se vocês se inspirarem, se vocês gostarem das coisas que esse vídeo vai proporcionar pra vocês A primeira coisa que eu parei pra pensar, que eu podia aprender com essa série É uma série de gangster, lógico que eles fazem coisas ruins Mas eles têm uns pensamentos muito bons Então eles têm ideias, eles têm criatividade Eles têm coisas que podem te influenciar de uma maneira positiva E eu acho que a primeira coisa é que a gangue, ela se chama Peek Blinders E ela é formada por uma família, os Shelbys Eu parei pra pensar, cara, eles dão muito valor pra família E é uma coisa que muitas vezes e muitas pessoas não dão Eles brigam com família, enfim Cara, família na verdade é a nossa maior força É de onde a gente tira todo o apoio, toda a base Quem a gente é realmente Então, presta atenção nisso Família é a sua maior força Eu acho que esse foi um fator indispensável pro crescimento da gangue na série E também é um fator indispensável pro seu crescimento Pro seu crescimento pessoal, pro seu crescimento profissional Tem uma coisa que me chamou muita atenção também Que como eu trabalho também como modelo É a imagem deles Não é só quem trabalha como modelo É só quem trabalha com a imagem Que deve cuidar da sua imagem pessoal Eles estão sempre... Claro, é uma série, mas eu tô passando por a vida real isso Eles estão sempre com o cabelo bem cortado, de terno, muito chique, muito bonito Sempre bem arrumados, assim Que é realmente pras pessoas terem uma impressão deles Que eles são pessoas de negócio Que eles são pessoas respeitáveis Que eles não se vestem de qualquer jeito Que eles não são um bandido aí Que rouba, rouba carro e essas coisas Bom, terceira coisa que eu acho que me chamou a atenção também Foi que eles viviam numa cidade pequena na série E eles podiam, eles dominavam aquela cidade Eles podiam muito bem continuar ali, mas não Eles resolveram se arriscar Partir pra outra cidade Partir pra Londres Pra dominar Londres E eles estão conseguindo até agora Onde eu tô assistindo na série Eu acho que é isso Você não ficar parado no mesmo lugar Você não estagnar num lugar Então sempre tá aprendendo Sempre buscar conhecimento Apesar de ter mais dificuldade Você sair do seu lugar Mas é justamente nessas dificuldades Que você vai encontrar o sucesso Isso tanto pro lado pessoal quanto profissional, tá? Bom, a quarta coisa é estar preparado Sempre esteja preparado Que é o que eu chamo de boa sorte A sorte ela não vem pra você do nada Ela vem pras pessoas preparadas É uma oportunidade que surge Quando você tá preparado pra aquela situação Se você tá preparado Se você vai pra uma reunião Estudou sobre aquilo Se você vai pra um teste Estudou Conhece o cliente Sabe o que ele vai fazer Seu sucesso é muito mais garantido Do que se você vai sem saber nada Sem saber com quem você tá falando Sem saber quem é a pessoa que tá na sua frente Então estude sobre aquela pessoa Vá preparado pra sua entrevista Vá preparado Esteja preparado na vida Em geral Em qualquer profissão Na de gangster também Ele precisa estar preparado Estudar o seu inimigo E muitas vezes foi Foi essa preparação Que salvou a vida dele E número 5 Faça Não é só delegar Para as outras pessoas Delegar tudo bem Você sabe delegar Você pode saber Passar tarefas Para as outras pessoas Mas você tem que também Inspirar as outras pessoas Você tem que estar ali fazendo Colocar a mão na massa Para as outras pessoas Verem que você também Já passou por aquilo Porque delegar é muito fácil Mas agora fazer Eu quero ver quem é o líder Que tá lá Tá ajudando Tá fazendo Tá com todo mundo Tá junto mesmo Do seu funcionário Do seu amigo Do seu colega Enfim Como você queira chamar E eu acho que é isso galera Em tudo na vida A gente tem alguma coisa a aprender É só você abrir a sua cabeça Para as coisas Que estão ao seu redor E para o que você tá fazendo Que você consegue absorver Alguma coisa daquilo Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa um gostei aí Nesse vídeo Comenta aqui embaixo O que vocês aprenderam Se vocês assistem Ou já assistiram essa série também Ou se vocês me recomendam Alguma outra série Que esteja passando Ou que seja legal Também inspiradora Eu gosto de série inspiradora Que você fale Caramba Eu quero ser assim Eu quero ser bom Eu tenho ambição pra isso Eu quero conquistar E eu vou fazer Compartilha esse vídeo aí Com seu amigo Que precisa de uma motivação também E é isso Muito obrigado pela atenção Pode pagar nós Valeu Tchau Tchau, tchau.